Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcos, sou do interior do Ceará, tenho 30 anos e tenho um canal no YouTube chamado Receita Fáceis, meu sertão. Se vocês gostaram aqui da nossa história e puderem ir lá dar uma forcinha, agradeço muito a cada um de vocês. Hoje a gente está fazendo esse vídeo aqui com parceria com o canal do Chico Abelha e quero muito agradecer já a ele por essa oportunidade de a gente estar aqui contando um pouco da nossa história e a gente hoje vai contar sobre a história da vida do meu pai, sobre o que ele já passou aqui no interior do Ceará, sobre as dificuldades que a gente já enfrentou. O nome do meu pai é Francisco Pedro da Silva, mais conhecido como Chico Pedro. E o nome da minha mãe é Antônia Lindalva, mais conhecido como Dida. Eu sou o sétimo filho de 13 filhos que meu pai tem, eram para ser na verdade 22 filhos, né? Mas minha mãe teve 5 abortos espontâneos, né? Por causa da dificuldade na época, passava fome e acabou não sustentando as gravidez. E teve 3 irmãs minhas que morreram na época com 3 anos, mais ou menos elas tinham entre 2 a 3 anos. Aí uma delas morreu com sarampo na época porque não tinha como ter assistência médica aqui e era muito longe para levar o médico também. E acabou que ela faleceu, né? Ela tinha entre 2 a 3 anos. E a segunda também, ela morreu com cólera, né? Que aqui era conhecida como dor de barriga. Deu nela e também desidratou e por conta que não tinha alimentação adequada, acabou falecendo também. E a terceira, ela também morreu de sarampo. Ela comeu as comidas que não podia comer, aí inflamou, né? Aí ela veio a óbito. Aí, por conta disso, somos 3 irmãos. Aí dos 13 filhos de meu pai, 5 os menores, que a gente já era os maiores, na época os menores sofreram mais. Quase que não sobrevivia, né? Na época. Só sobreviveu por conta que foi acolhido por um convento na época. Aí 3 dos meus irmãos, que foram para lá, dos 5, né? Eles voltaram com mais ou menos 1 ano, 2 anos lá de recuperação, né? Para ficar lá no convento, cuidando deles, para que voltassem a estabelecer os pesos deles, né? Aí 2 das minhas irmãs que foram levadas, elas foram adotadas por família aqui do interior do Ceará também. Mas só que elas moram distante aqui. A gente, para chegar lá, é mais ou menos 123 quilômetros, né? Aí elas moram lá. A gente veio conhecer elas já quando elas já estavam adolescentes, né? Porque a gente não conheceu antes. Depois que elas foram levadas para lá, uma foi levada para lá com 3 anos e outra foi levada com 3 meses de nascida. Aí, essa mais nova a gente nem conhecia, né? Porque ela foi praticamente recém-nascida para lá. Aí a gente veio conhecer ela já tinha 14 anos para 15 anos. E a outra, que era mais velha um pouco, ela foi adotada por uma família também que é da mesma família que adotou a outra minha irmã. E graças a Deus elas vivem bem, né? São as famílias que cuidam muito bem delas, são pessoas boas. E voltando aqui um pouco da nossa história, e na época meu pai sempre vivia nas casas de pessoas, né? Tipo, ele ia para trabalhar e passava o tempo trabalhando na casa das pessoas. E quando as pessoas não queriam que mais que a gente ficasse lá, pedia para a gente deixar a casa, que era a casa de fazenda, né? A casa que a gente ia morar lá. Meu pai, às vezes, tinha que trabalhar três dias por semana, né, pai? Três dias por semana, de graça, para o fazendeiro. E três dias da semana era pago para o meu pai comprar as coisas, as mercadorias. E eles mesmo vendiam essas mercadorias. Era uma conta que nunca acabava, né? Porque eles... Três dias era para o pai trabalhar para eles. E três dias para o pai. E sempre as mercadorias, eles davam preço e tudo, acabavam sempre ficando endividado, né, pai? A conta nunca acabava. Aí, quando eles arranjavam outras pessoas que a nossa família era muito numerosa, aí, por conta de ser muito grande, tinha muita criança, não dava muita renda para eles. Quando eles encontravam uma família que tinha filhos mais adultos, né, que tinha filhos que já podiam trabalhar lá na fazenda, é claro que eles iam da preferência, né? Aí, meu pai sempre foi assim, a gente de mudança, né? Nunca tivemos um ponto fixo para morar, porque a gente não tinha terra e não tinha nenhuma casa para morar que fosse da gente. Aí, meu pai, na época também, ele sofreu muito com a fome, com a seca que tinha aqui no Nordeste. Eu ainda era criança, né, na época, e a gente, eu lembro que a gente, às vezes, tinha que deixar de comer para os menores, que eram menores ainda, poder comer. E o mais triste não era a fome que a gente passava, né? O mais triste que era a gente olhar para o olhar do meu pai aqui, né? E a gente veio só olhar vazio, sem expectativa, sem ter nenhuma noção do que ia fazer para a gente comer no outro dia. Aí, chegou a época do gesto capo, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que algumas pessoas que é da idade do meu pai, que o meu pai aqui tem 69 anos, vocês devem lembrar sobre essa história aqui do Nordeste. E foi a época que o meu pai mais sofreu, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Não é brincadeira, o cara passava seis meses comendo só arroz branco, sem nada, a mistura do feijão, do feijão, não, do arroz era só o sal e o óleo que botava dentro de pronto. Aí, comia, almoço e janta era arroz branco, sem ter outra coisa mesmo para misturar. Aí, eu pensava, imaginava para o Cic, olhava para um lado, olhava para outro, via a mulher e o Cic, não sei como era de fazer para adquirir um feijão para comer. E eu fui na bodega atrás de um kit de feijão, aí o coleguei disse, não, eu disse, dá para vender um kit de feijão? Aí, o coleguei disse, não, não dá, porque esse daqui é só a encomenda dos aposentados. E eu dei vontade de chorar, porque se eu chegar em casa e não tem um caroceão, eu fui passando fome para arroz branco, minha comida de pai, a gente escapar. E eu mesmo, se eu escapar dessa vez agora, eu tenho muito que contar na minha vida, porque seis meses comendo arroz branco, eu comia uma vez no dia que eu não aguentava mais comer. Aí, se eu escapar, eu tenho muito que contar na minha vida. Passei fome, foi grande mesmo, para morrer. E o pior da fome é que rouba a dignidade da gente, né, porque a dor da fome é grande, né, mas o pior é porque a gente vivia na época sem expectativa, sem ter como ser socorrido, né, por ninguém. Porque a gente não tinha esperança de nem no outro dia ter alguma coisa para a gente comer, porque o nosso pensamento era que a gente ia morrer de fome, né, porque não era fácil na época. E a gente que era maior um pouquinho tinha que deixar de comer para poder os menores comer. E muitas vezes ele nem comia por conta que o arroz, quando a gente come muito com frequência também, na época, só era arroz, arroz todo dia. Fica com gosto que a pessoa não consegue comer o arroz, né, porque fica doce na boca, peleja, não vai de jeito nenhum. E por conta disso também dava muitas doenças, né, por pouco muitos não morreram, porque fica anêmico, né, e a dificuldade era muito grande na época, porque não tinha para onde a gente correr, né. As pessoas não vendiam, porque se vendessem, a gente não teria como pagar também. E as pessoas não tinham como ajudar, porque já estavam tentando sobreviver também. Nessa época aqui no nosso interior, muitas famílias perderam filhos, né, muitas das pessoas perderam filhos, morreram muitos. Mas Deus, graças a Deus, manteve uso do pai, né, fora as três que morreram, né, mas graças a Deus a gente sobreviveu, né. Não foi fácil, de jeito nenhum. E até hoje aqui no interior do Ceará a gente tem muita dificuldade, principalmente agora esses últimos dois anos, podemos dizer quase dois anos, que está muito difícil aqui para a nossa região. E eu comecei esse canal para poder ver se a gente teria uma renda também, porque eu não tenho renda aqui, né. O meu pai trabalhou muito tempo nessa época do GESCAP, né, recebia muito pouco, né. A cada quinze dias o pai recebia quinze cruzeiros para fazer a compra do mês, para fazer a compra das coisas que estava necessitando, né. E mal dava para comprar o arroz. Aí os comerciantes não vendiam feijão aqui para as pessoas que eram do RESCAP, né, porque só tinha feijão para os aposentados, né. Aí meu pai saiu lá dessa casa que a gente morava e foi para outra casa. Aí meu pai trabalhava nessa casa lá que a gente foi, praticamente só para trabalhar mesmo, porque o dono não pagava. Então, por conta da moradia que ele dava, né, para a gente morar lá, meu pai trabalhava lá cuidando das galinhas dele. Ele tinha dois cantos que criava galinhas, era um canto perto da gente e outro lugar que era mais distante um pouco. Aí o pai tinha que cuidar desses bichos para ele e por conta que a gente morava na casa dele, ele não pagava a gente, né. Ele não pagava o meu pai e ele tinha bicho lá também, cabra. Por isso a gente não ganhava também nada não, a gente só cuidava dos bichos e morava lá. Aí quando chegou um tempo que ele pediu a casa do meu pai e a gente não tinha casa onde morar, nem terra onde fazer uma casa também. Aí foi um compadre do meu pai, ele pegou e doou um pedaço de terra aqui para a gente. 14 metros com 27 de fundo para fazer a casa, né. Sempre o sonho do meu pai, que até hoje eu lembro, né, que o nosso sonho sempre foi de buscar ter pelo menos um, nem que fosse 20 hectares, 10 hectares para poder plantar, né. Porque a gente sempre planta no terreno dos outros, né. A gente nunca plantou no terreno da gente porque a gente não tem. E até hoje a gente não conseguiu esse sonho, né. Meu pai já tem 69 anos e até hoje a gente não conseguiu esse sonho de ter um lugar para a gente plantar, um lugar para a gente, dizer, chamar da gente, né. Porque a gente sempre planta no terreno dos outros quando as pessoas têm a boa vontade de dar um pedaço de chão para a gente arar, para a gente ir plantar lá. Porque a gente mal tem um quintal para criar galinhas aqui. Aí eu moro aqui perto do meu pai e eu criei esse canal também com o intuito de ver se daria certo, né, para a gente ir lutando aqui. Porque a minha renda aqui gira em torno de 350 reais. 150 reais aqui que é do governo que ele dá para a gente por mês, para mim e minha esposa. E os outros 200 reais a gente corre atrás aqui fazendo um bico, fazendo uma coisa, fazendo outra, para a gente poder ir se sustentando, né. Mas não é fácil, né, não é fácil de jeito nenhum. Porque a dificuldade sempre vem, sempre tem dificuldade, né. E a gente hoje, pelo Brasil que a gente está vivendo, pelo tempo que a gente está vivendo, esses últimos dois anos foram épocas muito difíceis para a gente que mora aqui no interior. E assim, a gente não tem renda fixa, né. Meu pai é aposentado, mas ele, para construir aqui, ele fez empréstimo e minha mãe também fez. E recebe muito pouco por conta disso. Tem filhos menores, né. Tem um com 13 anos, né, pai. Tem um com 17 também. E tem outros filhos também que ainda moram dentro de casa e não tem emprego, né. Aí tem que se manter com tudo que o meu pai tem também. E fica muito difícil. Aí por isso que meu pai ainda não parou de trabalhar, né. Mesmo com a dificuldade de, muitas vezes, estar cansado, né. Porque a pessoa que trabalhou a vida todinha, que nem meu pai, ele já está cansado, né. E ainda não teve tempo de tirar aquele tempo e dizer, não, vou trabalhar hoje porque não quero, né. Porque é obrigada, né. A necessidade obriga a pessoa a trabalhar. Aqui a nossa família, na época que a gente não tinha casa, né. Que meu pai, quando a gente veio para cá, foi em 2002. Em 2002 a gente veio morar aqui. Meu pai fez a casa de pau a pique, né. Que é a casa de type. Aí a gente veio morar aqui e não estava nem terminada ainda a casa, não. Mas mesmo que não estava terminada, a gente já vinha para ela porque nunca a gente tinha tido uma casa, né. Então a gente já veio antes de terminar mesmo. A gente chegou aqui em 2002 para 2013, nessa região aqui que a gente está morando agora. Aí meu pai mora agora numa casa de tijolê, ainda não terminada, mas mesmo assim tem uma casa, né. Aí muitas das pessoas perguntam por que eu não fui para a cidade. Porque eu não fui procurar estudar mais, uma faculdade, uma coisa, né. Mas aí a gente vê que é dificultoso, né, hoje em dia. E a gente ir para fora também, brigar com gigantes, né. Porque a gente não tem renda para ir alugar uma casa fora, para a gente estudar ou para a gente ir buscar algo lá fora, né. E também eu busquei sempre estar ao lado do meu pai aqui nas lutas, na dificuldade mesmo, muitas lutas. Mas sempre ao lado do meu pai. Porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa família. Do que adianta muito das vezes a gente sair para fora, né. Não digo que é errado não, porque tem muita gente que sai e dá certo, né. Mas eu sou muito apegado à família, muito apegado a meu pai, minha mãe aqui. E eu sempre coloquei na cabeça, se Deus for me abençoar, se Deus for me abençoar, Ele vai me abençoar onde eu estou, né. Não precisa sair não. Eu sempre tive essa linha de raciocínio, porque muitas vezes a gente sai para trabalhar fora. Sai para um sonho, né, de um dia voltar para cuidar dos pais da gente, dar uma vida melhor. Mas muitas vezes o tempo é o maior inimigo do ser humano, né. O tempo passa rápido, o tempo, quando a gente dá por conta, o tempo já passou. E aqueles sonhos que a gente tinha de viver com a família, de passar momentos bons, eles foram, muitas vezes, momentos que a gente não teve com a família. E de uma hora para a outra, um pai da gente, uma mãe da gente falece, né. E a gente não viveu tudo aquilo que a gente queria viver. Por isso, eu prefiro viver aqui com pouco, mas ao lado do meu pai a todo momento, né. E buscando o melhor, mesmo com o pouco que a gente tem. Mas eu estou do lado dele, estou vivendo do lado dele, né. E mesmo enfrentando as dificuldades, a gente está junto aqui. Porque do que vale tudo, a gente corre atrás de muita coisa. Sendo que o bem mais precioso da gente é a nossa família, nossos pais. Porque foram as mãos que me sustentou, né. Que sempre esteve comigo, cuidou de mim desde que era criança, né. E a gente vê, muitas vezes, as pessoas saem do seu interior, em busca de alguma coisa lá fora. E quando eles recebem a notícia que o pai ou a mãe faleceu, e não viveu aquilo que sempre sonhou, né. Aí do que vale a pessoa tentar ganhar as coisas lá fora. Eu não digo que é errado, não. Porque tem muita gente que faz, né. Mas a gente deixa muito, se priva muito da família. A gente acaba investindo muito tempo em trabalhos, né. Em buscar algo pra... E a gente não precisa muito, né. A gente só precisa de um bocado pra comer. Um pouco de dignidade, né. Que a comida, né. Que a gente deve ter saúde pra poder batalhar as nossas batalhas diárias. Porque a gente vê que a gente precisa de muito pouco pra ser feliz, né. Porque a gente tiver um pouco de comida, né. Que nem no popular a gente dizer que tá com o bucho cheio já tá bom, né. O problema, muitas vezes, é porque a gente já passou dificuldade de não ter nem isso, né. A nossa dignidade ser roubada é por conta da dificuldade de passar fome, né. O que fica assim triste quando escuta é a palavra fome, né. Que é uma das piores inimigos da humanidade. Que rouba a expectativa, rouba os sonhos, né. E a gente vê que meu pai, mas minha mãe, foram sempre guerreiros. Porque sempre batalharam, né. Sempre lutaram pra manter os filhos. Porque a gente vê na televisão aí, as pessoas abandonando os filhos, né. Tenho certeza que não passou a dificuldade nem a metade do que minha mãe, mas meu pai passou. E o maior tesouro que eu guardo também, foi sempre meu pai. Mesmo com tudo que a gente passava, ele dizendo que a gente tinha que sempre ser pessoas honestas. As pessoas que é melhor ter pouco do que querer algo de alguém, ou invejar algo de alguém, né. Isso sempre foi o melhor, né. Foi construído um caráter muito bom a cada um dos filhos, uma família numerosa. Mas graças a Deus, pelas instruções do meu pai, pelo caráter dele, né. Pelo homem que ele é, a gente sempre buscou andar no caminho reto. No caminho que seja honesto, né. Que não faça mal nem a nós, nem as pessoas que estão ao nosso redor. Isso foi a melhor lição que meu pai já me deu também. Eu sei que a cada dia se distancia mais o sonho da gente ter um próprio sítiozinho, né. Que fosse de 20, 30 hectares, pequeno mesmo. E a gente vê que a dificuldade de conquistar algo hoje, um patrimônio, é muito distante. De dois anos pra cá ficaram praticamente impossíveis a pessoa conquistar algo, né. Mas eu creio que Deus vai abençoar um dia. Porque eu quero muito que a gente conquiste o nosso sonho de ter um pequeno sítio onde plantar. Onde a gente ter um quintal pra criar galinhas, criar nossos bichos, né. Mas eu quero muito. Eu posso conquistar até depois. Mas eu quero conquistar antes. Porque se eu conquistar depois, não vai ter tanto prazer como eu conquistar com meu pai ainda em vida, né. Com meu pai aqui pra gente se alegrar, pra gente estar buscando, né. Estar junto. Comemorando essa conquista comigo, né. Porque de nada vale se a gente conquistar as coisas se não tiver ao lado da família, né. Eu tenho esse pensamento. Se a gente só vale muito a gente conquistar alguma coisa, se for ao lado da família pra gente conquistar, né. Pra gente desfrutar junto com a família. Que é o mais bonito que eu acho, né. E eu sei que não é fácil, né. Mas também não é impossível. Porque na época a gente não tinha expectativa nenhuma. E hoje a gente tem pelo menos o sonho, né. De um dia conseguir, né. E meu pai mais minha mãe tem 40 anos de casado. Eu sei que esses 40 anos foram muito de lutas, né. Porque eu tenho certeza que enfrentaram lutas. E eu acho que eles pensavam que não iam sair dessas lutas, né. E Deus sempre deu um jeito deles vencerem, né. Porque meu pai e minha mãe sempre foram guerreiros, né. Então eu muito agradecer a cada um deles. Além de dar um exemplo bom a gente. De sempre buscar trabalhar, buscar ganhar, conquistar as coisas honestamente. Ele sempre esteve com a gente aconselhando, né. Eu sei que meu pai e minha mãe aqui é um pouco tímido pra conversar um pouco aqui diante das câmeras. Mas eles são pessoas que sempre buscaram o melhor, né. Sempre apesar da dificuldade. Eles sempre manteram a cabeça erguida. Nunca desanimaram em questão de saber que ia um dia conquistar, né. Um dia ia chegar um momento da vida que ia estar melhor, né. Porque a situação que foi vivida na época que a gente viveu. Que a gente vivia em casa de um e em casa de outro. Sofrendo humilhação, né. Muitas vezes as pessoas simplesmente pediam a casa e mandavam a gente embora. E a gente ficava sem imaginar pra onde ir, né. E você não queria imaginar o desespero de um pai de família e de uma mãe de família. Não tem pra onde ir, né. Ficar ao relento com os filhos. Ficar sem onde morar, né. Era muito triste a situação. Eu lembro muito bem que quando eu era criança eu passei muito por essa situação. Porque a gente mudava praticamente todo ano, né, pai. Quase todo ano a gente mudava de um local pra outro. E as pessoas humilhavam muito, né. Meu pai sempre foi muito trabalhador. E ele trabalhava também na casa de um senhor. Pra ganhar o leite, né. Pra ganhar o leite pro meu irmão. Na época eu não era nascido também. Essa história, quem sabe contar ela melhor é o meu pai. Porque ele sempre morava em uma casa diferente, né. Aí na época lá, ele tinha que cuidar do gado, né. Putar o gado do curral, pegar um monte de capim pra putar pro gado. Depois ele terminava o monte de capim do gado. Aí às sete horas da noite, aí moei quatro litros e mil pra fazer dois pão. Todo dia, né. Todo dia. Quase todo dia era assim. Aí o pai do homem que eu trabalhava lá, ele disse, rapaz, isso aí é melhor você comprar o leite e fazer o trabalho todo pra ganhar um litro de rio. Aí, de outro jeito, era o jeito que eu tinha que fazer era putar o gado do curral. Tirar o capim, putar pro gado e moei o milho. E quando de manhã eu vim pra lá, logo começa aí, a primeira coisa que eu fazia é correr pra ir buscar o leite. E voltar correndo pra ir dar tempo pra trabalhar, pra chegar, tá nove de alondado nas costas. Aí, quando terminar, eu ia pro roçado. Terminava o ano do roçado, ia pro roçado, na meio-dia que chegava, a minha curma já era bondosa. Aí eu disse, ué, compadre, vou botar aqui um feijãozinho aqui na bacia, uma bacia, um saco de feijão. Vou botar pra me desboiar, pra descansar. Descansar desse jeito. Quando a gente tá lá, buscar o galho, coisa legal. A luta é o mesmo jeito, sabe? Lascar tudo. Ninguém tinha pena, né? Era pra ter pena, né? Era pra ter pena. Era pra, em nenhuma medida, ter tempo pra descansar. Descansar. E descansar com um bastinho de ferro desboiando. É... E sempre eram assim, né? As pessoas que tinham uma certa condição, né? Que eram fazendeiros na época. Eles não... Eles não tinham pena de ninguém, não, né? Chegou um desses fazendeiros, que meu pai trabalhava lá. Aí, o pai passou um final de semana trabalhando até o domingo. Aí, na segunda-feira, ele já não tinha vídeo da minha avó. Aí, ele pegou e veio na minha avó, né? Na segunda-feira. Aí, ele ficou com raiva do meu pai. E acabou que meu pai veio embora de lá. Não foi, tá? Pra gente que mora aqui no interior, não tem dia de descanso, né? Não tem praticamente dizer, hoje é domingo, hoje é sábado, né? Todo dia é o mesmo dia. Todo dia é dia de trabalhar, todo dia é de correr atrás de alguma coisa. Porque não tem aquele dia de chegar, pronto, hoje é sexta-feira. Amanhã eu não vou trabalhar. E nem domingo. Só vou na segunda, né? Aqui não tem, não existe isso. Infelizmente, pra gente, aqui não existe isso. É trabalho, trabalho, trabalho e trabalho de novo, né? Porque eu acho que quem mora no interior sabe disso, né? Porque não tem folga, né? Aí, quando tira um dia pra vir, uma vez na semana, eles ficavam com raiva, né? E acabavam tirando a pessoa da fazenda dele e colocando outra pessoa no lugar. Ele sabia que tinha outras pessoas carentes que estavam precisando, é aquele negócio. Se você não quiser, tem outros que querem, né? Então, se não tá dando certo com você, eu vou arranjar outra pessoa, né? Agora parou mais essa situação, mas ainda existe, né? A gente, cá pra nós, a gente sabe que ainda existe esse trabalho que podemos dizer que é escravo, né? Que não recebe pagamento, mas é por conta que trabalha na fazenda e mora lá. Aí tem que trabalhar pra os donos mesmo, né? Eles acham que tem que trabalhar mesmo. E por conta disso, o meu pai passou por muita dificuldade, né? Mas, graças a Deus, a gente tem hoje uma história pra contar, né? E a gente agradece muito a Deus por conta que a gente conseguiu vencer isso tudo, né? E hoje a gente tá aqui pra contar, né? Aí, se vocês gostaram aqui da nossa história, vai lá no nosso canal, dá uma forcinha pra gente. Eu posto lá o dia a dia da gente também. Algumas receitas típicas aqui do nosso interior. Outras receitas também que os inscritos pedem pra gente tá fazendo aqui. Eu gosto muito de cozinhar, né? Minha mãe, ela sempre ensina a gente a buscar alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa, fazendo um almoço, fazendo uma comida, fazendo outra. E eu sempre gostei dessa área. Aí eu sempre gosto de colocar vídeos também no canal. Vídeos de fazendo uma receita, né? Uma receita típica aqui. Bom, pessoal, a gente tá aqui na casa onde meu pai morou. Aí o antigo dono aqui, que o pai trabalhou pra ele, né? Aí o atual dono aqui conhece meu pai também. Aí ele vai falar um pouco sobre a história do meu pai, como é que ele conheceu ele. E como é que ele conheceu a história do meu pai. Aqui é o meu nome? Paulo. São Paulo. Um grande amigo aqui do meu compadre Chico. Não é meu compadre mesmo não, mas eu chamo ele de compadre. Considero ele como meu compadre. É uma pessoa muito boa com o padre Chico. Hoje não. Graças a Deus, ele vive bem à vista do que ele vivia antes. Porque antes foi um homem sofrido, viu? Pra quem conheceu o compadre Chico, sabe que ele foi um homem que sofreu muito. Mas com a benção de Deus, graças a Deus, ele foi abençoado. Tá praticamente com a família toda criada. Os filhos todos bons, boas pessoas. Foi um cara que morou aqui há uns 20 anos, não é? Ficou mais de 20 anos. Mais de 20 anos que ele morou aqui. Mas graças a Deus ainda convive aqui no meio da gente. Sempre retornando aqui no lugarzinho que ele morava antes. Mas na época que ele morou aqui, ele trabalhou muito. E o antigo dono que era dono daqui, ele trabalhou muito, sofreu muito. O cara não pagava bem. Na época, pra começar, nem pagava, pagava, né? Que não existia salário, não era? Não. O senhor que trabalhava pra eles, não era? Que passava o mês pra me dar um frango. Dava um frango. Pode matar um frango pra você garrafa comigo. E é porque o senhor cuidava de criação de caprino que ele tinha, não era criação de bode. Duas granjas que ele tinha, era granja aqui e outra lá na travessia. Aqui era 200 frangos, não era que tinha? 200 frangos, não era que tinha? Aí uma vez por mês ele mandava o senhor tirar um frango como pagamento. Era. Não pagava nada porque já morava aqui, achava que já porque morava e não pagava aluguel. Tinha direito de trabalhar de graça. É. Trabalhou muito aqui. Isso tudo pro senhor, cuidar de granja, cuidar de bode, cuidar das suas plantas e trabalhar ainda fora alugado. Pra criar na época o quê? Tinha uns 10 filhos ou mais. Era 12. 12. Todos pequenos. Todos pequenos. Rapaz, aí foi muito sofrimento viu? Porque no mundo de hoje, com toda dificuldade, a gente criar 2, 3 filhos, já era trabalhoso, muito dificultoso. Imagina 12. Há 20 anos atrás como não era viu? Muito difícil. Aqui quando foi um tempo que meu pai tava já ganhando pouco né? Aí não tinha como manter muito os filhos né? Até que o convento pegou 5 filhos do pai né? E ficou... Ainda hoje tem o quê? Duas meninas do senhor que vivem. O senhor fez doação né? Foi adotada elas. Na época não tinha condições de criar né? É. Foi adotada por... As duas que foram adotadas, uma tinha problema de saúde na época né? Tinha 3 meses né? Até a irmã Nazaré que cuidava né? Era na época. Exatamente. Verdade. Aí foi levado pra ser cuidado no convento né? Aí de lá só voltou, dos 5 que foram, só voltou os 3 né? Porque foi os mais velhos né? Aí os mais novos ficaram lá pra adoção. Verdade, eu lembro mesmo isso aí. Foi verdade. Aí meu cumpadre Chico aqui tem trabalhado. E ainda hoje trabalha muito viu? É, trabalha muito mesmo. Mesmo aposentado mas trabalha muito. 69 anos. 69 anos. Todo dia trabalha. Todo dia. E tem a coisa e ainda tem de domingo que o pessoal não deixa de folga né? Deixa de folga não. Não quer que ele pare de momento nenhum, trabalhando direto. E o pior que tem muita gente que só quer que trabalhe de graça né? Mesmo na época de hoje né? Na época de hoje mas mesmo assim. Pra trabalhar o cara vai interessado que vai receber uma gojetazinha. Aí engana, não paga. É muita crueldade viu? Pra ver como tem muita gente cruel nesse mundo viu? Agora imagina 20 anos atrás. Aí que era difícil viu? É. As pessoas aí que não pagavam mesmo né? Ainda mais é um crime pra ver uma coisa dessa com uma pessoa que nem o cumpadre Chico. Muita covardia. Aí o cumpadre Chico aqui desde o menino que eu conheço ele. Eu morava na travessia e ele morava aqui. Aí hoje o negócio mudou. Ele mora na travessia onde eu morava antes e hoje mora aqui onde ele morava. É. Mas aí em 2000 ele foi embora pra travessia. Morar lá perto de onde eu morava. Aí eu comecei a pegar amizade com ele. Intimidade. A gente se conheceu. Aí mais uma pessoa muito boa. Graças a Deus. Pra mim é uma ótima pessoa. Um dos meus grandes amigos é o cumpadre Chico. Uma pessoa que eu considero muito viu? Aí morou. Na época eu morava lá pertinho da casa dele. Eu trabalhava numa fazenda. E ele também trabalhava lá na mesma fazenda. Aí foi que a gente construiu mais ainda a nossa amizade. Mas brincava, prosava e a amizade foi só crescendo. Ele achava bom trabalhar lá. Pois praticamente somos da família. Gente muito boa. Na época que você morava lá na travessia que me conheceu. O negócio começou a melhorar mais. Passou a trabalhar pra lá. Melhorou. Melhorou demais. Melhorou demais. A vista do que a gente morava aqui, né? Eu digo, apesar da família do Paulo, era uma família boa. Passou a trabalhar com as pessoas que chamavam e pagavam. Alimentavam bem. É. Eu almoçava lá no Paulo e eu aumentei 10 filhos desde o mês. 10 filhos no mês. É porque o senhor trabalhava e se alimentava, né? Só que o senhor trabalhasse dando lucro sem dar sequer nem a alimentação adequada pro senhor ter força pra trabalhar. Trabalhava os dias secos, né? Às vezes só com água, né? Só com água, né? Eu tenho falado, eu digo, rapaz, a família do Paulo, os irmãozinhos, tudo, eu fiz um pouco bom. Toda a vida. Eu fui pro Rachum, um dia eu pegava um peixe lá e não peguei nenhuma piada. Aí o Peba vinha maior do outro e aquele vinha maior do outro. O Adélio. Aí o senhor pegou peixe, peguei nenhuma piada. Ele disse, rapaz, você vai comer peixe. Pegou um bocado de peixe que ele vinha trazendo e não deu. Aí deu pro senhor. Ah, ganhei a janta. Já deu a janta. Só eles pra fazer, que outros não... Outros acham bom se a pessoa não pega nada. É desse jeito. Graças a Deus nós estamos todos unidos. Graças a Deus a gente não poder ajudar, também ninguém atrapalha ninguém não. É assim, a vida é pra ser assim, mas infelizmente... Nem todos, né? Nem todos pensam e nem são iguais, né? É, o pai trabalhou muito pra muita gente que não dava nem o que comer, né? Porque pelo menos dessa o que comer pra poder... A pessoa ter coragem de trabalhar, né? De passar o dia fazendo as tarefas que é pra fazer. A pessoa passar o dia todo trabalhando só com água. Eu lembro... Atrapalha, não é que padre Chico? Eu lembro, na época que o senhor tava trabalhando lá na fazenda, Aí... O senhor... Não sei o que... Era o serviço da fazenda mesmo, porque nesse dia o senhor foi almoçar em casa. Aí foi, o senhor foi almoçar e quando voltou... Aí a mulher foi e perguntou... Pai Chico, o senhor já almoçou? Aí o senhor disse... Não... Parece que a senhora do senhor não tava em casa, a dona Dida. Tinha saído pra rua. Tinha saído. Aí não tinha feito almoço, os meninos pequenos, né? Aí o senhor disse... Não... Eu tomei lá uma garapa de limão. Ô rapaz! Pessoa passar o dia trabalhando e almoçar uma garapa de limão. É... É muita crueldade. É putaria. Aí ela pegou... Eu não sei, mas acho que ela pegou e ele deu almoço, não foi? Deu? Deu. Mas... Que era desse jeito, que aí... Aí eu ia almoçar tudo até em casa. Aí quando eu comecei a almoçar lá no Paulo, eu ia gerar. Foi aí... Foi a partir desse dia aí, foi eu conversando com ela e disse... Não... Agora toda a vida que ele ia trabalhar, chamo ele pra... Pra almoçar. Mas na época ele meio tímido, não tinha essa amizade toda. Aí... Tinha dia que o senhor chegava por lá, aí eu não tava. Aí o senhor pegava e ia pra casa. Quando a gente procurava, eu chegava. Cadê o pai de Chico? Já almoçou? Não, não apareceu não. Aí o senhor tinha ido pra casa. Porque ele só ficava se... Só ficava na casa pra esperar o almoço se o dono da casa tivesse. Se o dono da casa não tivesse, ele não ficava de jeito nenhum. Fica não. Fica... Mas hoje ele tá... Hoje ele tá bem civilizado, hoje ele tá... Hoje ele... Conversa mais, né? É... Hoje tá... Outra pessoa, viu? É... Era muito... Era muito tímido, né? Na época. Era, com certeza. Na época morava... Sempre morava aqui... Isolado, né? A população pouca, né? Passava os dias nos matos trabalhando, convivia com poucas pessoas. Aí não tinha assunto nem intimidade pra conversar. Aí outra. Pessoal, na época o senhor era a pessoa que era muito sofrida, ninguém queria nem conversar com o senhor, não era? É, queria não. Queria nem conversa. Tinha amigos não, né? É, não tinha amigos de jeito nenhum. Quem era queria conversar, como que deu com o pai de Chico. É, é verdade. Não queria de jeito nenhum. Eu tava trabalhando no Riachum, na casa... Aí o... Aí o... Com o pai sozinha. Pai, eu tô... Lique-leite, tô cheio... De casaco todo dia. Lique-leite, eu venho do casaco, que é um monte de casaco. Aí o... Que a gente manda buscar o Lique-leite. Ele... Vinha correndo, voltava correndo pra casa, pra dar tempo pra trabalhar. Quando chegava lá... Aí... Ia... A... A coisa que eu vim fazer... O cara... Nove que alundava nas costas. Rapaz... Lá deu a chuva cheio, quando terminava de encher... Aí ia... Forraçalho. Merendava e forraçalho. Quando eu era onze anos, nós íamos... Alguém sai... É com umas vireletas... Saiu uma baciona... Fiquei... O tamanho daquela, tava daquela... Se esterra... Com fio e cheio. Daqui pro cumpadinho descansar... Descansar o espinhaço. Descansar. 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 Rapaz... Aí quando nós terminávamos de desburlar... Desburlar... Era só eu desburlar... Os companheiros saímos deitados... Ia lá... Fazendo as coisas... Desburlar. Aí quando terminávamos de desburlar... Eu ia pro roçalho. Aí quando elas quatro horas... Ia... Buscar as vacas... E botava as vacas... E botava as vacas... E o curralho... Traia um monte de capim... De três do açude... Aí... Chegaram as seis horas... Mas trazia... Trazia esse capim... Que era no carroça... Nas costas... Nas costas... Nas costas... Nas costas... Era mesmo Pai Chico... Andava quase um quilômetro... Com fecho de capim... Nas costas... Aí espalhava pro gado lá... Quando terminava... Tinha quatro litros de mim... Pra eu morrer... Aí eu morrer... Rapaz... Era muito sofrimento... Pimenta... Aí ela congelava o pão... O primeiro pão... Era minhada... Ficava... Penerando... O outro... Ficava... Quero terminar de penerar... Eu ia embora... E ia botar outro pão no fogo... Aí... Isso... Aí era... Era a janta dos meninos... Quando chegava em casa... Os meninos também... Rapaz... As coisas... Era difícil... E o pessoal se tornava... Um dia... Um dia... Quando eu vim... Aquele porção... Aquele porção... Os homens de ferro... Um negócio pegou... Balançava o porção... O porção pulava... Aquele porção... Pulando... Pulando... E eu fiquei em pé... Bocionado de pão na mão... E uma... Uma... Essa aqui... Esse porção... Aí... Parou... Quando parou... O porção... Cheguei naquela mata... Não tem aquele comaru... Sim... Aquele comaru... Só via... Quebra-lhe de pau... 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 Aí... O pai de Chico... Era para fazer o café... Para comer... O cuscuzinho... Eu ia correr... Aí deixava os cus... É... 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 Negócio interessante... Que aconteceu... E não tinha ninguém... Tinha ninguém... Mas isso aí... Mas isso aí... Era porque ele trabalhava demais... É... Acredito eu... Trabalhava demais... Não se alimentava... É... Aí ficava vendo as coisas... Aí ficava vendo as coisas... É... Que aparecia... É... É... É verdade... A pessoa ficava... Via fraca... Mas... É verdade... É... Aí... Deixa a mente fraca... E a pessoa... Via tudo... Que não existe... A pessoa vê... Pior que é verdade... É... Com o pai de Chico... Trabalhava demais... Sem se alimentar... Com o pai de Chico... Teve um ano que... Que o senhor passou... Seis meses... Comendo arroz branco... Comendo só arroz branco... Uma vez por dia... Não era? Uma vez... Não conseguia comer não... Não conseguia comer não... O que foi que o senhor fez... Que conseguiu sobreviver? Rapaz... Eu digo... Pediu muito a Deus... Pediu a Deus... Eu digo... Se... Se eu escapar dessa... Eu tenho muito que contar... Na minha vida... Porque... Não podia comer de tarde... Tava doce... Doce... A minha boca... E ninguém sabia dessa... Nessa vida... Que o senhor vinha levando... Não... Para ajudar o senhor... Uma parte a gente sabia... Mas o outro não sabia... Mas os que sabiam... Ninguém comentava... Ninguém chegava para ajudar... Ninguém chegava para ajudar... Ninguém chegava para ajudar... Ninguém chegava para ajudar... Aí eu digo... Zé... Só para tu... Para você arrumar um... Mesmo que fez um... Eu fiz um... Até para você... Para fazer um barão de dois... Rapaz... Aí eu não dá... Porque isso aí é... Aí começa os aposentados... Só podia render os aposentados... Que tinha dinheiro... Que tinha dinheiro... Que eu não tinha... Tava já rendo muito... Aí... Eu mesmo... Eu contei... Muita gente... Tava vontade de chorar... Porque... Chegar em casa... Não... Não jantar... Porque não tinha... Só o arroz branco... Não tinha um ovo... Dava nem vontade de comer... Não... Não tinha um ovo... Não tinha uma sarrinha... Não tinha carne exata... Não tinha nada... Só o arroz branco... Só o arroz branco... Feito na água... E o sal... Eu digo... Só o Deus meu... Para fazer um negócio... Eu tinha... Pena dos meninos... Eu digo... Eu estou desse jeito... E aí... Pode ter essas crianças... Comer... Como escapar... Se eu não morrer... Dessa vez... Eu... E o pior... E o pior... E o pior... É porque... Não tinha nem suficiente... Porque muitas vezes... A gente que era maior... Tinha que deixar para os menores comer... Porque não tinha quantidade suficiente... Para tudo... Pior que era... A mãe fez muita garapa de açúcar... Para... Os meninos pequenos... Poder... Se alimentar... Com força de janta... Porque chorando... Com fome... A mãe fazia garapa de açúcar... O negócio desse... Se for o senhor... E a pessoa morria logo... Que dava logo diabetes... É... Verdade... Não era... Mas Deus era tão bom na época... Que nada disso aí... É... Fazia muito... Muita mesmo... A garapa de açúcar... Como era que o senhor... Conseguia trabalhar... Passando seis meses... Comendo arroz branco... Uma vez por dia... É porque... Toda vida... Toda vida... Eu digo... Ele mesmo sabe... Dizinho e digo... Ele é muito duro de morrer... Porque... O que tinha de gente... Tentando matar ele... Não conseguiram... Não conseguiram... Não conseguiram não... É... O homem desses... Tinha muita fé em Deus... Só Deus mesmo... O homem de Deus... Porque tem... Tinha muita gente que botava no compadre... Que era pra matar... Tinha pena não... Tinha pena não... Prazer... No começo... Era só pra matar... Porque era pra... Matar mesmo... Uma vez... No final de vez... Eu cheguei lá um dia... Que morando aqui no viacho... Eu vim pra lá... Ele... Falando mais eu... Tinha uns criaturas que estavam lá... Chega o Pedro... Eu queria tu... Eu... Queria pegar tu... Era ele aqui na canara física... Eu queria... Tirar o couro do teu... Rapaz... Ela tava me matando... Ela me matando... Mas eu queria que o senhor... Morasse lá pertinho dele, né? Era pra fazer as coisas... Fazer o que ele mandasse... Tirar o seu couro... Aí teve uma época que o pai... Perdeu as três filhas, né? Que eram as minhas três irmãs... Ah... Na época o senhor morava aqui nessa casa... Era ou não? Naquela daqui de baixo, né? Eu quase perdi o... Cinquilo... Passei... Um mês sem cinquilo... Mas... E perdeu as três... Foi logo em sequência assim... Uma perto da outra... Ou demorou muito tempo... Demorou um ano pra... Um ano pra... Foi, né? Foi... A primeira foi a... Que o senhor foi com ela pro hospital... Que rodou pelo Quixadá... Fortaleza... Não... Foi a... A segunda... Foi a segunda... Foi... Foi... A primeira foi... Ela morreu... Sarampa... Ah... Foi na época do Sarampa... Tem um corredor... Da minha casa... Ela era grandinha... Quando eu fui... Fui sair... Eu disse... Eu vou atrás de um remédio... Lá pelo Piranji... Atraí um remédio pra essa menina... Quando eu fui... Passou no corredor... A bichinha... Tomou a benção... E foi, Pai Chico... Tava sentindo, né? Tomou a benção... Ele disse... Pronto... Eu vou... Mas... Quando eu voltar... Não tá mais... Ah... Eu voltei... Quando eu cheguei em casa... Seis horas... Aí, rapaz... Tinha quantos anos na época mesmo? Três anos... Aí, fico doido... É... Ele perdeu um filho de três anos... Aí, era muito sofrimento... E com todo o sofrimento... Ele perdeu três filhos... Aí, a segunda... A segunda... Foi a... Que morreu no Fortaleza... E a terceira... Foi a outra... Que morreu no Choró... Eu fui... Tanto eu vim embora... Pro Choró... Aí, deram... A menina tava... Os meninos... Tavam doentados... Aí... Eu... Tinha lá... O Val... Com mais alta... Aí... Deu até a menina... A menina comendo... E pronto... Mais rápido... E o rio com água... Que não podia levar pro... Outro lado... A gente não tinha acesso... Pra levar ela pro hospital... Não era... O jeito... Não era... Não era... Pai... Que você sofreu... Foi sofreu... Mas graças a Deus... Atravessou... Nessa fase... 3 mil... Graças a Deus... Estou vivo... Com meu filho... E com saúde... Que é o mais importante... Aí... A história da segunda filha... Que o pai foi pra Fortaleza... Sem nem conhecer... Nem nada... Não... Foi na época... Da cólera... Não foi... Eu sem conhecer de nada... Lá em Fortaleza... Nunca tinha andado em Fortaleza... Pra começar... Não... Aí... Aí... Nesse tempo que a menina morreu... Eu morava aqui... Morava aqui... Aí a... A gente tava... Com isso aí... Aqui... E eu tava pra Fortaleza... Aí a mãe ali... Chorava... Pronto... Nunca andou em Fortaleza... Tá perdido... A mulher chorava... A mãe chorava... Aí eu... Cheguei no... Lagoa Verde... Ela... Ela... Estava cá... Esquirecendo... Carrima Cove... Da menina... Eu tar a小心... Eu avait o Haas Seis Brita... Deu a ropa... E... Era com Haas Seis Brita... Aí eu... Fiz... Enterrei uma menina... Quando eu... Terminei de enterrar... Raio... A escurri tudo... O senhor andava... Pelo menos com dinheiro... Nessas viagens todas... Uh... Mil centavo... Saí do Piranj... Com a roupa do coito... Passei... Quatro dias... Quatro noites lá... Com a mesma roupa... Tinha outra roupa... Tinha... E merenda... Com a coisa que eu vi... Merenda não tinha... Vim merendar no segundo dia, que a contamina foi e morreu, aí um cara lá do Caruaru tava lá e começou com essa magia pra comer, ele foi e me comprou a merenda, vamos ali, eu comprou a merenda e eu merendei. Ainda não tinha comida no segundo dia? Só fazia almoçar e jantava e não jantava, merendendo no merendal e doente também com dois barrigos. Ainda tava doente também? Doente, não tomei remédio, nem nada. Aí a menina morreu, aí quando chegou no pirangia, ele passou no pirangia, negado, me vira, pô, esse aí tá morto, foi uma dura teres dias, mano. Ah, tava lá com o senhor lá no pirangia, foi, 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 só era doido que o pai fica morrendo? Três dias e ele morre. Três, tá, era três dias de vida só. Graças a Deus já tá com quase trinta anos que deram esses três dias de vida. Aí que eu cheguei, aí a gente arrima, menino, assim, foi pra casa e eu vim. Vim aqui por dentro desse... Daí por dentro do mato, aquelas varas aí da ré. Do escuro. Isso, já altas horas da noite. Já altas horas da noite. Aqui eu colar, eu tinha arrumado de correr, digo, eu vou correr na carreirinha pra ver se eu cheguei mais... Mas fraco, como é que o senhor ia correr? Mais, mais, chega mais cedo. Ah, quando aqui nesse pé de sul ia prender o rabo no chão, que eu caí. Ora fraco, não é? Aí eu agentei não, aí chegou devagar meio que eu morri dentro do que ficou. Devagar eu cheguei mais rápido. Aí caí, aí não corri mais rápido. Aí ninguém sabia que a menina tinha morrido e nem sabia que o senhor ia vir. Não tinha telefone na época, né? Cheguei aqui às nove horas da noite. Sem a menina. Aí a menina, ela tinha passado na manhã, gente, viu? Cheguei aqui, ela falou, tô com a menina, aí tá errado. Rapaz, ô situação, viu? Aí eu tô. Aí o negócio aí tava... Meu Deus do céu, não, a sua história... Se contar pra um carro, sei lá, até o burro chora. É. E aqui também, quando a gente já morava aqui, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, que eu me lembro vagamente, mas o pai lembra melhor. Que a mãe teve cinco abortos, né? Aí um deles aqui complicou, deu complicação e teve uma hemorragia, né? Que até eu que fui chamar o meu pai aqui pra poder ele... Pra o hospital Marramãe, né? Aí ele foi de bicicleta, né, Marramãe, pai? Levou ainda uma queda, parece. Rapaz, a mulher teve uma... Sofreu um aborto e ainda foi de bicicleta pro hospital? Nem sim, morava na casa. De bicicleta até lá. Ah, né? Fui até lá. Aí aumentou, piorou, aí eu deixei ela lá, eu ia trancar, não acredito. Rapaz, então a mulher teve um aborto, que sofreu um aborto, né, galera? De uma bicicleta. Era o transporte que tinha, né? É que pode. Eu fui, batei lá, arrumei um carro e de lá eu fui com ela, com o pé de baratão. Ela saiu com morte. Foi, né? Três abortos, o pesado, o maior. Um foi um chorão e o outro aqui, dois aqui. Saiu com morte. Ao total foi cinco, né? E o baratão, o bichadão saiu com uma parede. Ih, foi. Ela saiu na Bulão Serra, na UTI, né? Foi. Saiu, já, enfim, pode ir, qualquer hora eu morrer. Ah, remarque. Parece que quando o senhor se lembra, assim, de todo o sofrimento que o senhor passou, não dá vontade de chorar, não? Rapaz, eu fico quase desenganado da vida. Mas tem que ter força, não pode desistir, não. Porque tanto que eu passava e fez uma hora eu ia morrer, né? Rapaz, a situação era precária de verdade. Agora porque eu sou forte mesmo. Não é pra resistir tudo isso aí, uma pessoa fraca não resiste de maneira nenhuma. Não aguenta não. Não aguenta não. Tem que ser forte, aguenta nada, entra logo em desespero, cai logo na depressão. Aí quando o pai foi pra São Paulo passar um tempo lá trabalhando... O senhor foi só uma vez ou foi duas? Foi São Paulo duas vezes, né? Primeira vez ruim, passei três meses e quinze dias lá. Foi, né? Mas ganhava até bem lá, ou era igual aqui? O pessoal queria que o senhor trabalhasse de graça com o escravo. O ganho lá, sabe quanto? Era dez reais. O homem levou pra ganhar mais. O ganho lá era bom. Quando eu cheguei lá, eu ia ganhar dez reais. Aí mas nessa época que o ganho lá era dez reais, aqui era quanto? Aqui era mais ou menos um... quatro ou seis. Era. Não era dez. Aí foi pra ganhar mais de dez. A proposta aqui era pra ganhar pelo menos vinte, né? É. Quinze. Foi pra São Paulo, pra longe de casa. Aí a segunda vez? Na segunda vez voltei de novo. Passou quanto tempo? Seis meses foi mais? Tudo. Na segunda vez, né? Deu dez meses. Dez meses, as duas vezes. As duas vezes. Deu dez meses. Três e meio com seis e meio. Mas deu pra ganhar algum dinheiro? Eu mandava sete, sete reais pra cá, seis, sete. É, né? Pra ganhar pra cá, pra fazer a feira por fim, né? Aí quando eu vim... Qualquer maneira foi melhor, não foi bom não, mas foi melhor do que ter ficado aqui. Melhorou, né? Porque ter ficado, é perigoso de ter sido pior. É, né? Sem ganho, sem nada, né? Com certeza, é. Aí eu fui pra lá, ganhei esse dinheirinho, mandei. E quando eu vim de lá pra cá, o dinheiro que eu trouxe, eu peço aí duzentos e cinquenta reais. Trouxe só duzentos e cinquenta. Eu mandando o dinheiro pra cá, né? E quando eu fui pra mim, mãe também. Qual foi o ano, aquele ano que o senhor foi pra lá? Foi... Foi antes de dois mil ou foi depois? Foi antes, bem antes. Foi antes, foi antes. Foi antes, foi antes. Foi noventa e seis, noventa e sete. É, noventa e seis. Foi noventa e seis pra noventa e sete, por aí. E pra ligar era uma vez por mês, que era num telefone fixo, né? Que tinha lá no Queixada, né? Era no Queixada, telefone fixo. Aí quando já era perto de um mês, aí ia ligar. Era marcada já a data, né? Essa coisa era muito difícil, né? Era antigamente. Na época não existia energia, nada, na base do Lampião. Eu sempre, Deus aí comigo. Nunca, eu senti de Deus, já toda hora, não era comigo. Eu, de manhã, bem cedinho, um dia de sábio. Eu digo, Chico, rapaz, tem um dormindo lá em casa doente. Ah, já disse, beija, mas tu, porra, na cabeça, tudo no mundo da tua cabeça. Não tem ninguém direito lá, não tivesse a tua mentira ligado pra... O que ia ligar? O senhor trabalha sem ter telefone, nem nada, nem dia, existe o telefone aqui. Aí eu digo, tem um doente. Um dormindo tá doente. Aí quando eu vou de domingo, a mãe ligou pra mim, aí falou, eu digo, disse, que tinha um doente. Eu queria saber que mistério é que tu tem, que tu sabe das coisas. É Deus, né? Deus que tá avisando. E de outra coisa não, é Deus. De Deus no São Paulo, sempre no mundo, né? Porque eu vou avisar. E aqui eu quero agradecer a cada um de vocês por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão mesmo por ter assistido o vídeo. E aí 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 Amém. Amém.